Oi, hoje eu vou ensinar vocês a se inscreverem no seminário do GEPALI e também a submeterem o trabalho de vocês. Primeiro você vai procurar GEPALI na sua plataforma de pesquisa preferida e é esse primeiro link que vai aparecer. Aí já dentro do site vai ter esse sexto seminário do GEPALI 2024 e é nele que você vai clicar. Ali vão ter todas as informações do cronograma do evento, da inscrição do evento e esse ícone de inscrição de participação. É nele que você vai clicar. Além disso a gente tem os ícones de Libra e acessibilidade caso seja necessário. Aí vai ter a descrição do evento, as atividades e a descrição de cada atividade se você clicar nela. E também essa parte falando para realizar a inscrição. Nela você vai colocar a quantidade de inscrições que você quer realizar e clicar para se inscrever. Depois você vai preencher todos os seus dados bonitinhos, seu nome completo, o seu e-mail e a confirmação do seu e-mail, seu gênero, grau de formação e se você precisa de algum recurso de acessibilidade. Então caso você precise, é só descrever e especificar no campo acessibilidade. Depois disso é só clicar em continuar, ver o resumo do pedido e concluir a inscrição que vai ser gerada. O seu ingresso, como se fosse o seu ingresso para o evento. E caso você queira submeter seu trabalho, você vai voltar para a página inicial e clicar em edital completo para ler o edital com calma, entender tudo direitinho, todas as normas, as regras, o evento em si e só depois realizar a submissão sabendo os critérios para fazer esse envio dos trabalhos. E aqui está um pouquinho do nosso documento e depois de você ler, você volta para a página onde vai estar o link do formulário que você precisa. Então ali mesmo, no próprio edital consta esse formulário ou então na página anterior que a gente estava. Aí você vai clicar no link do formulário e realizar a sua inscrição seguindo os conformes e as normas presentes no edital. Você coloca o seu nome completo, seu telefone para contato, de preferência celular, né, WhatsApp. Depois você preenche o seu e-mail, a modalidade de apresentação do seu trabalho, que são ou em forma de comunicação ou de roda de conversa, e também os eixos temáticos dele, pode ser um ou mais de um. Depois você coloca o título do seu trabalho e submete ele, de novo conforme as normas e orientações presentes no edital. Se você não precisar de nenhum recurso de acessibilidade, você clica aqui não, e aí você já vai para a página do envio. Mas caso você precise, é só clicar em sim, que na próxima página vão ter uns campos para você especificar quais os recursos que você precisa. Se é intérprete de Libras ou outro, no qual você vai digitar quais outros recursos. E também se você tem alguma deficiência e qual ela é, e após isso finalizar o envio, no campo enviar. Tchau, tchau.